Sida do América, mais de duas mil pessoas e a maior parte lá não estava satisfeita com o treinador não. Pedro Melo conta essa história pra gente. Vaias, cobranças e muita pressão. Uma noite em que um dos personagens foi o técnico Cauã de Almeida. O problema é que ele foi considerado o vilão da história. Ele errou, o técnico errou e o jogador também tem culpa nisso, mas o técnico mexeu errado. Jogar e entrar com o Vinícius, entrar com essa turma que não está, não tem jeito. Tomamos pressão do Chapecoense, que é um time que está no Z4. Em vez dele tentar reforçar o meio de campo, ele volta com outro atacante, que até hoje não mostrou nada. Depois coloca o Jonatas, que assim, sem o meio de campo não adianta. A torcida tem cobrado bastante o comandante americano. E mais uma vez o resultado não ajudou. O América tem que ser mais efetivo, né? O América cria pra ser vitorioso todos os jogos. A gente tem essa criação, a gente entende que tem um número maior de finalização que o adversário em quase todos os jogos. Se não for todos. Então a gente precisa ser mais efetivo e as chances que a gente criar a gente tem que ser mais efetivo e eficiente pra assim encaminhar mais vitórias e ter essa sequência que a gente tanto deslumbra. No primeiro tempo, o time colecionou chances desperdiçadas. Felipe Amaral fez boa jogada. Saiu driblando e tocou para Matheus Davó, que parou no goleiro. E a cena se repetiu algumas vezes. O time chegava tocando bola e até chutando de dentro da área com o zagueiro salvando de cabeça. E quando a torcida achou que comemoraria, o Alê desperdiçou a grande chance do primeiro tempo em uma cobrança de pênalti. No segundo tempo, o time continuava insistindo. Em uma cobrança de falta, Éder chutou forte. Mas assim como os lances no primeiro tempo, sem tanto perigo. Na segunda etapa, a Chapecoense passou a gostar mais do jogo e chegava com certo perigo. Mas também, sem efetividade, mantendo o placar de 0 a 0 do início do jogo. O América, mais uma vez, não consegue sair da igualdade no placar. Ao todo, são sete empates nos últimos oito jogos. Situação que tirou o time do G4. O empate em casa nunca é bom. Nunca é bom em casa. A gente tem que vencer. A gente tem que vencer, né? Infelizmente, não vencemos hoje. Era uma obrigação nossa, vamos dizer assim, vencer. Não conseguimos vencer. Não péssimo resultado pra gente hoje. Aumentou a invencibilidade, mas a gente tem que ganhar jogos pra subir. A gente tem que se preocupar com nós, né? A gente tem que fazer o nosso. Depende só de nós. A gente sabe que tá bem embolada a pontuação ali em cima. Tá todo mundo junto. Questão de dois, três pontos a diferença. Mas a gente tem que pensar no nosso dia a dia, no nosso jogo. E demonstrar um bom futebol pra voltar no G4 e não sair mais.